Um homem, investigado por agressões a uma travesti com socos e pauladas, foi preso na Barra do Ceará. Esse crime aconteceu em novembro do ano passado, de 2019. Mas de acordo com a polícia, essa já é a segunda vez que ele é preso por esse crime. Vamos dizer aqui mais detalhes. Vanderson Araújo Bezerra. Ele foi preso na Barra do Ceará, não resistiu à prisão e ele é acusado da participação do espancamento dessa travesti que na época tinha 17 anos. Já haviam sido presos duas outras pessoas. A Ana Vitória da Silva Guimarães, que foi a pessoa que filmou o ato da agressão logo depois do crime, três dias depois do crime. E também já tinha sido preso o Kevin de Oliveira da Silva. Existem dois adolescentes indiciados, então a gente está falando de pelo menos cinco pessoas participando do ato em si. A polícia suspeita que a mandante do crime seja uma mulher conhecida como Loura. O nome dela é Joelma Moura de Lima Feitosa. Segundo a polícia, a causa dessa brutalidade seria por disputa de território para prostituição. Então a gente acompanha mais uma vez que uma travesti é brutalmente espancada, que muitas vezes deixa marcas para uma vida inteira nessas pessoas e em outros momentos elas sequer resistem. É chocante, né? A gente sempre está trazendo aqui informações sobre os homicídios que acontecem no nosso estado, sobre tantas vidas perdidas para essa violência, essa guerra que tem acontecido no nosso estado. Qualquer que seja o bairro, qualquer que seja o município do Ceará, a gente tem tido registro de violência e isso, lamentavelmente, tem nos entristecido muito. Nesse caso noticiado agora há pouco, me dá as imagens novamente dessa violência, essa agressão aí, olha. Esse vídeo repercutiu muito. Essa jovem travesti foi assassinada na Barra do Ceará. Essa matéria que você viu aqui no Cidade 90. E um motivo torpe, né? Motivo banal. A disputa pelo território da prostituição. Meu Deus, até quando a gente vai precisar noticiar esse tipo de situação aqui? Até quando a gente vai precisar registrar esse tipo de situação nas ruas da nossa capital? Que os acusados, né, que estão presos, paguem pelo crime. Aqueles que estão foragidos que sejam presos e também respondam por essa barbaridade toda. Toda essa violência.